Fala pessoal, beleza? Vamos pescar? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço a ponteirinha, vocês tem perguntado nos comentários aí Eu vou mostrar rapidinho aqui, bem simplificado aqui para vocês verem Eu estou fazendo ela um pouquinho diferente hoje para me facilitar a visualização de vocês nos vídeos aí Desculpa a bagunça aí pessoal, porque esse aqui é o lugar de eu mexer com um monte de bagunçada mesmo Ó, essa pontinha aqui ó, tá vendo? Ó, né? Fica bom de visualizar na hora que está pescando Eu já fiz essas duas aqui e eu botei essa bolinha aqui para facilitar mais ainda no vídeo para ver Aí eu vou mostrar para vocês o que eu uso aqui ó Eu uso essa linha, tá vendo? É uma linha para fazer essa ponteira mesmo Bota a marca aí e fazer um merchan para esse, né? Não tem problema não É... Tá vendo? Essa aqui é a mais grossinha, que é 1 milímetro, 1.5 milímetro, né? Vem 2 metros aqui, dá para fazer muita pontinha de vara, beleza? E as bolinhas que eu vou colocar ali, é essa aqui ó Você encontra aí no Mercado Livre, é bolinha de EVA Né? Facilita bem a visualização, principalmente para quem for pescar Quem for pescar de noite, quem for pescar de noite fica top para ver aí Então o que eu faço? Vou mostrar aqui rapidinho para vocês Então pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é passar essa bolinha aqui ó Andar a vara e deixar ela para cá Depois, a gente vai pegar a linha aqui ó Que eu passo uma linha por dentro dela, uma linha 0,60 ó Uma linha 0,60 por dentro dela, porque ela é oca, né? Vou fechar aqui, olha lá E agora eu vou colocar aqui A distância que eu achar melhor Geralmente aqui eu coloco uns De 8 8 a 10 centímetros Deixa eu só chegar essa linha para dentro aqui um pouquinho Ó Cachou ali ó Aí pessoal, vocês vão ver o que vai dar um carocinho ó Tá vendo? Vai ter um pedaço da linha Aqui ó, encaixado junto com a vara Entendeu? Isso aqui vai ajudar a firmar Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai trazer A colinha aqui ó Dá um pinho de cola aqui Pronto Já firmei a linha ali ó Então Passa o dedo aqui para não colar a boinha Vem com a boinha ó E vou trazê-la aqui para a pontinha Rentinha o pontinha ó Rente a pontinha aqui Aqui o que eu vou fazer? Eu vou dobrar a linha para baixo ó E vou dar um pinho de cola aqui ó Só um pinquinho E pronto E já está feito Aqui se vocês quiserem Vocês podem passar cola aqui também Só que vai ficar um verde De um tom diferente Eu vou dar um pininho só aqui Na pontinha aqui ó Para segurar ali mais Pronto aí ó E aqui eu vou fazer um lacinho Onde eu vou amarrar a linha Beleza? Aí Vai ficar Igual para essa daqui ó Prontinho Para vocês verem ó Bem pertinho Para vocês verem Ó O casinho de passar a linha E a ponteirinha Aqui ó Quando se passa cola em tudo ó Está vendo? O tom fica diferente ó Porque escurece um pouco Se você passar cola Se você passar só aqui E aqui Vai ficar Um tom mais verde Mais forte Fica melhor para ver A noite E até mesmo durante o dia Beleza? Aí ó Show de bola aí E vamos embora para a pescaria E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nem o lambarinho está tão manhoso, filho. Pessoal, primeirinha do dia, o bicho está manhoso, hein? Pior do que piaba. O bicho está na mesma linha. Cajulesca. Como é que ele fez? Não, é que ela estava na mesma linha. Peguei ela por fora. Pelo rabo. Peguei ela pelo rabo. Essa é pequenininha, velho. Pessoal, que rapinho. Peguei ela pelo rabo. Ae. Rapaz, elas estão morrendo. É preguiça, viu? Ae. Rapaz, elas estão morrendo. É preguiça, viu? Ae. Tá, doido. Ae. Ae. Peguei ela por lá. É preguiça. Ae. 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 Ta 그런데… Ela tem a tamanho da boquinha da Ilapra. É uma Ilapra de um tamanho inteiro, mais ou menos. Só que ela tem uma boquinha miudinha. Que bitela, em Saint Jorge. Escapou ainda Aí pessoal Fritar um peixinho agora Eu tava filmando sem querer Na hora que você fisgou o peixe É porque agora nós vamos fazer um frito Fritar um peixinho agora Pra gente poder almoçar Fritar um peixinho E aí pessoal Tirar aqui Primeira parte do frito Pessoal frito prontinho É a saladinha Não pode faltar O Davi acabou de fazer ali E o arrozinho que ele trouxe Até chiando Show de bola Mostrar pra vocês como é que tá esse peixinho hoje Ó como é que tá esse peixinho hoje Ó Pessoal não sei se é a fome Que tá demais Mas tá um espetáculo É um desaforo o negócio desse Pessoal tá bom o negócio Mais um Mais um Mais um Pra poder almoçar de verdade Nossa Eu retalho o peixe assim ó Fica muito mais crocante Tempero também Fica melhor Fenomenal Fenomenal Vamos continuar aqui Almoçar E se sair mais peixe Depois do almoço aí Nós mostro pra vocês Beleza Tchau Obrigado Davi tá ansioso ali ó Tá em pé esperando comida É Comer aquele peixinho frito aí Porque O peixe sumiu agora Não tem jeito de pegar Vamos comer o que pegou Isso aí Valeu pessoal Só botar um foguinho naquela rede Pra acabar de liquidar com ela Acho que era uma tarrafa isso É a rede não Tem que queimar o lixo Que ficou aqui ó Como não tem lixo perto A gente bota um fogu Pra não ficar lixo na beira da represa O lixo que o pessoal deixou No final de semana Queimar pra ficar limpinho na beira da represa Pessoal É isso aí Encerrando esse vídeo por aqui Muito vento agora de tarde Peixe mesmo só saiu na parte da manhã Mas teve ruim não Deu pra gente fazer um frito Deu pra aproveitar bem o dia Bem frio E a gente juntar as coisas agora Pra ir embora Beleza Davi também tá bom Deitar ali Deu um suleirá Beleza Abração pessoal Esse carinho foi devagar aí Mas é assim mesmo Não pode ser bom todo dia não Tá ruim mas tá bom Tá ruim mas tá bom Abração pessoal Fica com Deus Tchau obrigado